Oi gente, aqui é a Biceira Muito Lindo, é mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim aqui pra fazer uma coisa diferente, sim, vocês lembram faz muito tempo que eu gravei o Skywars Desafios com o Ploken e eu perdi, sim, e o desafio era eu colocar, quer dizer, mandar nos comentários, e o que eu achei mais da hora era colocar pasta de dente na cara, e eu sei porque eu já vi vários vídeos de gente colocando pasta de dente na cara e eu sei que dói, sim, eu sei que eu vou me ferrar pra caramba, meu rosto vai arder pra caramba, então, é desafio, perdi, tô fazendo papel de noob, mas é nóis, vamos lá apagar esse tema, Dora, mano, que minha pasta de dente não é aquelas lá que aparecem nos vídeos, ela é vermelha, ou seja, é pior ainda, ai cara, eu tô vendo que eu vou me ferrar com isso aqui, né, mas só de passar na mão já dá um nojo, ó, não deveria estar gastando pasta de dente, mas fazer o que? Ai, que nojo, não tem tanta pasta de dente pra passar na minha cara, tá gente, eu não posso gastar muito também, senão depois eu tô roxinelada na cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho, um, dois, três, Ai, começou a dente Nossa, mano, nossa, mano, meu olho Meu olho, mano, meu olho tá ardendo muito Vou passar mais pra hidratar a pele, assim, desse jeito Ai, tá ardendo, tá ardendo muito, mano Mano, meu olho Nossa, mano, nossa, velho Nossa, não dá pra ficar aberto, não dá pra ficar aberto Olha minha sobrancelha, que linda Ah, que beleza, eu acho que alguém vai ter que tomar banho depois de fazer isso Ó, agora tá legal, velho, tá... Tá queimando, tá queimando Galera, isso tá queimando muito, tá queimando, tipo, muito E minha cara, mano, parece que tem fogo na minha cara Mas eu preciso trollar o gag, velho, eu preciso trollar o gag, vamos lá no quarto dele Meu cabelo já tá uma bolsa Não preciso de nada Não preciso de nada Não preciso de nada E agora tá doido É sério, eu caí no chão aí, tá sangrando Não! Ah, que que é isso? Que que é isso? Me instruí na cara inteira Galera, é o seguinte, eu vou terminar esse vídeo com esse treco na cara Juro pra vocês, que tá queimando muito, tá queimando Mas eu sou de ferro Eu sou de ferro Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou... Falou!